A fonte de los candados, onde os casais colocam um cadeado com as suas iniciais e aí prendem aqui na fonte para eternizar o amor. Diferentemente do imaginado quanto à localização de uma fonte mágica, que seria um local afastado, sereno, bucólico, no meio de um parque ou de um lindo jardim, a fonte de los candados de Montevideo encontra-se na avenida principal da cidade, avenida 18 de julho, em um local cheio de lojas, carros e pessoas que caminham no intenso vai e vem. Uma placa acompanha a fonte, que diz que se colocar um cadeado com as suas iniciais, as duas pessoas que se amam, e essas duas pessoas voltarem a visitá-la, seu amor viverá para sempre. Pela quantidade de cadeados que temos na foto, podemos ver que as pessoas acreditam na lenda, hein pessoal? Em resumo, a calçada é estreita para os pedestres, assim fica difícil tirar uma boa foto, acredito que a prefeitura poderia valorizar mais o local para incentivar mais ainda o turismo. Em resumo, não é uma atração espetacular, mas se estiver próxima do local, não custa nada ir vê-la. Então é isso aí pessoal, não deixe de seguir a página e curtir o vídeo. Até a próxima!